A Escola do Legislativo realizou na tarde desta quinta-feira o quinto encontro do curso A Transição para o Governo Digital, Tratamento de Dados e Segurança de Informações Estratégicas para a Administração. Nessa, que foi a penúltima aula, Plínio Lacerda, mestre doutor em Direito pela Universidade Federal Fluminense, falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito do Consumidor, destacando o trabalho da Codecon, Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje. O nosso foco aqui hoje é buscando trazer para as informações para o consumidor relacionados nossos dados, dados como consumidor e a própria Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse sentido, a Comissão de Defesa do Consumidor também recebe reclamações. É a comissão que hoje o presidente é o deputado Fábio Silva e através dos nossos conciliadores, os atendentes recebem diariamente, através de telefonema, de zaps, o direito do consumidor, a utilização dos seus dados. O que a lei exige é que primeiro tenha um consentimento do consumidor, um consentimento expresso, não vale o consentimento tácito e também que é a finalidade da coleta desses dados. Vale dizer que os dados podem ser tantos dados envolvendo informações como também imagens de consumidores. No último encontro, marcado para a próxima quinta-feira, dia 20, o tema será Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O curso tem como objetivo compreender o domínio conceitual dos termos da tecnologia da informação e a interação com o direito digital, uma realidade que atualmente implica inúmeros desafios relacionados ao regulamento e à Lei Geral de Proteção de Dados.